E aí pessoal, tudo bem com vocês? Hoje vamos tentar passar aquela fase que a gente parou no último vídeo. Primeiramente, como eu laço aqui, não tem como nem eu me mexer. Ah, certinha. É desse jeito que eu consigo. Pede pra você ir do lado, vai pra cá, vai pra cá, vai pra cá. Cabe esse aqui. Ah, galera, assim, agora tem até mais rápido os movimentos, vocês podem estar percebendo. Fica melhor. Aqui é lento mesmo. Ah, um pouquinho antes, eu errei. Não tem problema, eu ganhei um pouquinho de sangue só. Vamos para o 9. Tá, aqui é a cadeia, o preso se assustou. Não, não é a cadeia. Ah, matou. Seca alguma coisa. Tá, aqui eu mesmo me encorralei. Vou botar dentro com isso. Daqui, daqui eu vou pra cá. Daqui eu vou pra cá. Daqui eu vou pra cá. E aqui eu mato o carinho. Aí daqui eu venho aqui, sudo, mato a menina. Aí tem mais um cara lá. Que eu pego e mato ele. Ah, apertei bem antes. Mano, tô errando muitos golpes. Lível 10. O importante é passar. Nossa, esse aqui tá todo espreito. Eu meio que assisto esse cara. Aí ele corre. E o arre queimado, que maneiro. Então você assusta e não arre queimado. O Jason sobe. Essa aqui se assusta, corre pra lá. Eu mato ela ali. Empurro o Jason pra cá. E desço aqui. Tá, essa tem que acertar mesmo. Então. Ai, eu peguei bem antes. Vou tentar fazer uma folha aqui, galera. Vai agora, né? Não, mas eu vou ter que descer. Como é que tem isso aqui? Eu vou assustar ela no fogo. E como é que eu subi? Ai, se eu vou pro fogo, eu também morro. Eu tenho que dar um jeito de assustar ela de outro modo. Vamos lá. Vou subir pra cá. Não dá. Não, se eu não pegou, aqui eu vou assustar ela, ela vai pro fogo. Se eu só aproveitar e botar ela tá no fogo, não dá. E agora eu tenho que traçar a caninha ali em cima. Mas não tem como chegar lá se eu passar perto dele. Calma, eu vou matar esse Jason, não. É. Deixa eu ver. Ai, eu não vou ver se eu tô presa aqui. Deixa eu ver se eu consegui trocar de arma, talvez. Não, não. Deixa eu ver se eu tô presa aqui. Ai, eu achei uma madeira aqui, ó. Nem só pode ser essa madeira. Não tem problema. E eu pego mais pra ela aqui. Ai, eu me subi, eu vou dar nessa caixa. Nessa caixa eu não vou mergada, aqui eu não vou mergada. Eu vou tentar apertar antes pra pegar ela. Ah, não deu. Engraçado é que toda hora é a mesma menininha. Porque quando eu tô conseguindo matar ela, sempre faz queda. Quando eu tô matando ela. Tá, eu vou lá naquele cara primeiro. Ai ele vai correr pra água. Desce aqui, dentro aqui. Desce. Daí essa menina, aí eu come essa menina. Eu queria ficar meio cortada. É, essa foi fácil. Essa foi bem fácil, galera. Aí eu peguei. Porque eu tô usando o modo soco, vou pegar a faca depois, galera. Nossa, eu explodiu o cara, cabelo. Tá, eu tô quase subindo, me violando. Quanto mais ruim que eu subo, é... Mas... Ah, só um aqui dois. Acho que eu liberei o poder especial com uma arma. Ai, tem que abrir. Hum, botei o machado. Ok, equipe, eu quero machado. Level 3, o último level deve ser difícil. Tá, ok. Cadê o meu machado? Aqui está o meu machado. É... Esse é difícil. Tá, ó. Vamos fazer os análises usando o mouse. Se eu desço aqui, eu vou pra água. Se eu subo aqui, eu vou lá. Mas lá não faz nada. Se eu vim pro lado... Se eu vim pro lado, pode acontecer uma coisa. Daqui eu vou lá. E daí eu volto pra água. Ainda não funciona, meu nome. Calma, deixa eu tentar outro plano. Deixa eu ver se funciona. Eu vou só fazer a mesma tática daquela água. Aqui. O que 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 eu uso aqui? O que que eu uso aqui? E aí? Vim aqui, ó. Aí eu subo aqui. Não, no certo. Eu vou assustar ele. Não vai comigo, eu acho. Tá. Ele tá nadando. Galera, foi esse vídeo de hoje, espero que tenham gostado e até o próximo